horóscopo do dia de hoje horóscopo para hoje chegou o momento esperado onde as tristezas decepções e dores medos não farão mais par da sua jornada é uma benção do recomeço surgindo para transformar na sua vida nesse caminho você irá experimentar os presentes do universo em forma de portas abertas libertações emocionais liberdade financeira e bom sentimento tudo já está a caminho da sua vida e da sua casa fale para você mesmo gratidão eu queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores mandar um abraço para o pedro sando da rádio meio norte programa pediu tocou das sete às onze da manhã link na descrição queria mandar um abraço para os fiéis leitores patrícia costa douglas silva cirley da silva leite maria nascimento angela maria rosângela teixeira maria socorro e igor felix eva rix angela maria clionice nunes maria parecida cirley da silva leite poder josé gian igor meus seres de luz abençoado obrigado por comentar no vídeo se você quiser seu seu nome lido aqui deixe nos comentários qual é o seu signo meu ser de luz eu vou orar por você hoje à noite tá bom gratidão sempre gêmeos horóscopo do dia para o signo de gêmeos meu ser de luz iluminado meu ser de luz abençoado os astros alertam que você pode ter alguma decepção com colegas ou amigos especialmente no período da manhã além disso a lua na casa 11 indica que seu trabalho vai render mais se puder agir com autonomia sem depender de apoio de ninguém a tarde pode receber dicas ou conselhos interessantes mas sabe esperar o momento certo tá bom importante também você separar o joio do trigo só siga aquilo que considerar realmente produtivo para você tá bom meu ser de luz o dia de hoje pode bater aquela vontade encontrar a turma e sair para parqueirar mas atenção em cuidado lugar que você vai quem que você vai encontrar tá bom recuso convites e prefira manter o contato virtual comigo se quiser ficar bem longe de tudo que está acontecendo na noite de hoje a lua na casa 12 incentivar a você a se recolher respeite o desejo de ficar de boas no seu canto geminiano meu ser de luz a 2 um pouco de privacidade fará bem vai reforçar a sua complicidade para você meu ser de luz geminiano que está solteiro ou solteira a felicidade amorosa com peixe sargitário aquário e virgem peixe sargitário aquário e virgem para você geminiano meu ser de luz que seu final de semana siga de abundância financeira prosperidade familiar e muita saúde para você sua família não coloque nada na sua mente que você não querer que se realize meu ser de luz vá firme na direção do que você deseja porque o pensamento crio deseja atrair a fé realizar meu ser de luz fale para você mesmo eu escolho ser feliz tá bom olha eu permito eu aceito eu recebo eu agradeço deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo eu agradeço deus na minha vida meu ser de luz que a cada momento da sua vida você atrai energias positivas e criativas tá bom se o que você ouviu até agora tocou seu coração fez sentido para você curta compartilhe se inscreva no canal no botão vermelho abaixo eu te ajudo e você me ajuda tá bom meu ser de luz seja sempre grato por tudo a gratidão faz tudo realmente fluir melhor tá bom que seus projetos metas e planos se realizem porque o trabalho devolve que deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar a sua vida anda travado você não consegue parar em relacionamento nenhum meu emprego você realmente consegue ter estabilidade você só trabalha para pagar boleto todo mundo fala mal de você pelas costas apenas pare e pense a astrologia pode te ajudar faça seu mapa astral são mais de 60 páginas sobre você o seu perfil amoroso profissional e familiar pontos importantes sobre você se conhecendo melhor você pode extravar a sua vida conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para sua vida profissão porque o seu chefe só abrigo com você se conhecendo melhor você pode tratar toda a sua volta melhor estrada sua vida com seu mapa astral 24 e 90 boleto ou cartão whatsapp está aparecendo na tela eu não sei até quando irá essa promoção mas hoje é 24 e 90 boleto cartão whatsapp na tela vai diretamente comigo astrólogo maicon destrave a sua vida com seu mapa astral e para 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 tudo você gostou que o sininho inscreve no canal dá um sininho curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também novo facebook eu sou maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e aí 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 e aí